Olá, apresento o livro Projetos com Pinguíno, parte 30. Essa aqui é uma série de livros onde em cada parte da série um tema diferente é abordado na programação do Processor Pink, usando para isso a ferramenta Pinguíno IDE, que é similar ao Arduíno IDE. Nesse livro específico, os temas fontes de tensão, expandindo de atrasos com chip de raios e barrigo de três elementos são abordados. Mas em outras partes dessa série, outros temas diferentes são abordados. E você consegue observar o conteúdo completo dessa série visitando o site do Amazon, onde você encontra esse livro com arte digital e o livro de autores com arte impresso. Não deixe esse vídeo de lado abaixo, há uns links para todos os atores interessados. Fica então a dica, agradeça a atenção, um abraço e até mais.